Nós aqui do Foimau estamos buscando uma nova assistente de palco. Na verdade, nova não, né? Uma senhora assistente de palco. Uma senhora assistente de palco. Porque o mercado é preconceituoso com a terceira idade. O mercado não dá emprego pra esse pessoal. Aí esse pessoal faz o quê? Ficar igual o Sérgio Reis. O que aconteceu com o Sérgio Reis? Tá sem emprego. É verdade. Tá sem emprego. Aí ele quer o quê? Ele quer emoção, quer ser preso. Ele quer fazer alguma coisa. A gente tá aqui com a dona Sueli. A Sueli, dona Sueli, que prazer ter a senhora aqui com a gente. É uma honra pra mim, viu? Eu já gostei da senhora, dona Sueli, que a senhora é tatuada. Já se esquece que a senhora é tatuada? Você tá vendo a tatuagem? Eu nem tinha notado. A senhora faz o quê da vida? Eu, de vez em quando, faço alguns comerciais, algumas figurações pra... Pode falar o nome da empresa? Pode, pode falar. Pra Netflix. Essa não dava pra falar. A gente vai ter que tirar. A gente vai contar, né? A Netflix compete pau a pau com o Foimau. Vamos ver aqui a sua apresentação no seu PowerPoint, que a dona Sueli lançou aqui pra gente. Vamos ver aqui? Vamos. O que você achou do PowerPoint, da dona Sueli? Muito bom, viu? A senhora tem um ótimo PowerPoint. A senhora sabe imitar os bordões de Geraldo Magela? Não, mas se ele fizer, eu repito. Vai, por favor. É muito difícil. É muito difícil. Muito bacana. Não teve nenhuma interpretação. Ela só fez o... Ela só leu. É. É muito difícil. A senhora não sabe nenhum bordão no Magela, mas eu queria saber se a senhora tem algum bordão. Meu? É, é um programa de humor. A senhora teria que trazer um bordão próprio. De vez em quando eu falo assim, ah, é bagaceira isso daí. Bagaceira! Mas eu não sei se eu ouvi alguém dizer... Olha pra câmera e fala, é bagaceira isso daí. É bagaceira isso daí. Muito bom, é um bom bordão. A senhora é casada, dona Sueli? Não, eu sou solteira. Onde você se encontra? O que é? O bingo? É a festa? Onde que é? O bingo eu não vou. Eu me encontro com... Você nunca deu uma bingada? É muito difícil. A senhora preferiria, assim, uma pessoa, digamos, uns 20 anos mais jovem? Nossa, 20 anos pra mim? 15 anos. Sem nenhum preconceito a quem queira, mas garoto de programa, faz a minha praia. Não, não, não. Maravilhoso! Dá pra ir pro super pop, hein? Tá quase saindo daqui. Não. A senhora gosta de dançar que tipo de música? A senhora é mais de um forró? Eu gosto de dançar e ouvir rock and roll. Rock and roll? Mas a Iron Maiden, a senhora fica dançando? Danço, danço. A senhora faz assim, é nóis. A senhora, a senhora porra... É mesmo? A senhora é tia do metal? Eu adoro. Não, os rock do metal, não. Os rock clássicos, né? Tipo Led Zeppelin. Você é... Pode ganhar Led Zeppelin, mano. Gente, menino. Ela é do rock, velho. Pink Floyd. Ih, a senhora é da maconha. É da maconha. Tuou muito o Hildstock. Ué! Você tem agora a chance de fazer três perguntas para o nosso convidado, porque a gente vai ter alguém aqui que vai me auxiliar com perguntas. Então, qual a pergunta primeira que vai? Você está feliz agora em estar com uma companheira? Tem dia que sim, tem dia que não. É uma pergunta boa. E uma resposta boa. É a pergunta que o povão quer, né? Vai, qual a tua pergunta que você tem para fazer? Pensa assim, pô. Ele fez a escolinha do barulho. Mas pode ser uma coisa tipo assim, antes de você ser famoso, você sentir a diferença com o preconceito por conta da sua... Ó, essa pergunta aí vai abrir uma coisa que é tipo assim, eu sou contra essa pergunta, eu vou te explicar por quê. Porque vai ser um momento sério do programa, né? Então assim, enquanto o Magê, ela responde, porque é uma pergunta séria, eu queria que a edição passasse coisas engraçadas. Um desenho animado, para não ficar tão chato. Mas vamos lá. O preconceito sempre, sempre houve coisas muito chatas, mas como eu desde pequeno, eu acho que eu já nasci humorista, sempre eu saía de uma maneira muito humorada e sempre passava por cima e deixava a pessoa que me discriminou de cara grande. Ele passava por cima, ele tinha um carro, não via a pessoa. Verdade, eu vou ser cego. É muito difícil. A senhora tem algum talento secreto? A senhora já fez polidense? Não fiz polidense. Não fez. Admiro quem faz. Mas você tinha vontade de fazer, não? Não. Por que você fez essa pergunta? É porque eu não tinha assunto. O cara não tem assunto, você faz polidense? Eu faço. A senhora canta, dança, sapateia, tem algum negócio na mão que faz assim. Eu gosto de cantar. A gente vai ouvir uma canção de Dona Sueli. Por favor, vamos lá. Por favor, fique à vontade, Dona Sueli. Faz uma capela. É só um pedacinho. Vamos lá, por favor. Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual, eu do meu lado aprendendo a ser louco, maluco total, na loucura real. Olha! Meirelles, eu vou te contar uma coisa. Eu fechei os olhos, vi o Raul Seixas na minha frente. A senhora tem 30 segundos agora para convencer o pessoal de casa a te colocar aqui neste programa. eternamente, por favor. Ah, eu sou uma pessoa super legal, simpática, né? E a gente vai estar aqui para brincar, para se divertir. E assim, eu acho que é bagaceira, hein? Se vocês toparem, vocês vão gostar. Precisamos de gente bagaceira. Excelente candidata, Frila, até agora. Parabéns, produção. Erram nos convidados, mas acertam no... No final. E aí E aí E aí